O governo federal contestou hoje os dados e a forma como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, calculou o número de adolescentes que vivem em situação de extrema pobreza no país. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no Brasil a população de jovens entre 12 e 17 anos, nessa condição é de cerca de 1,5 milhão, reduziu de 11,5% para cerca de 7,5% entre 2004 e 2009. Segundo o Unicef, entre a população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, 3,7 milhões vivem em situação de extrema pobreza. E esse índice aumentou entre 2004 e 2009, passou de 16,3% para 17,6%. Mas, segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, houve queda entre os adolescentes extremamente pobres. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, houve erro na forma como o Unicef trabalhou os dados. O problema é que foi utilizado como indicador para considerar extrema pobreza quem ganha até um quarto do salário mínimo, sem considerar as variações desse valor, que é corrigido anualmente. A gente não pode usar o salário mínimo, na verdade, porque o salário mínimo foi muito valorizado no Brasil. O salário mínimo cresceu muito acima da inflação. Então, à medida que o salário mínimo cresce, você usa ele como indexador e você vai errando a conta. Nós temos que usar um indexador de preços, ou INPC, ou IPC, qualquer indexador que se queira. O salário mínimo não pode ser usado como um... para atualizar, para se fazer essa conta. Exatamente porque ele teve uma valorização muito importante no período. O governo espera que o dado seja revisto pelo Unicef. No dia 8 de dezembro, o MDS fará uma reunião com representantes do órgão. Pelo relatório da Unicef, a extrema pobreza foi o único entre 10 indicadores que apresentou piora no Brasil. Ontem, o Unicef corrigiu o percentual de adolescentes fora da escola. O número foi divulgado como 20%, quando, na verdade, é 14,8%.